e olha só pessoal que maravilha pessoal trago a vocês aqui ó leleca fitness pessoal a partir de 12 reais pessoal a gente tá comprando aqui tá vendendo a vocês aliás né o telefone é 81 pernambuco 9 na frente 91 41 92 82 pessoal olha só que linda que essas estampas pessoal lembrando você se inscreve lá fornecedores do calçadão todo o mercado do calçadão vocês vão encontrar lá e aqui michael santa cruz todo o mercado do modo assim que vocês encontram aqui olha só que linda pessoal temos ele no estilo calça e com copinho ali também tem mesmo estilo aqui um shortinho curto que é muito massa você vai escolher a dele que você deseja vestir fazer aquele exercício não esse sorteio aqui é show de bola bem bonito mesmo olha só pessoal que linda que o design da costurinha aqui aqui também ó sentimento show olha só e também pessoal temos esse aqui nesse outro estilo que é bem bonito mesmo como vocês estão vendo simplesmente um show trazer vocês pra cá vocês verem esse shortinho irmão o valor desse shortinho de 8 reais pessoal apenas 8 reais aqui ó que maravilha hein esses maiores mãe 8 também só o GG que é de 9 reais ah show de bola e só o GG aqui que é de 9 reais e ele ali ó tamanho bem massa mesmo mas conjuntinho ele é 12 reais o conjuntinho eu pensei que era peça é o conjunto pessoal olha só que oportunidade 12 reais 6 cada peça pessoal então na soma vezes mais 6 12 olha só que oportunidade ó mãe quantas estampas ao todo que a senhora tem nessas estampas no mínimo 10 normalmente tem mais de 10 estampas mais de 10 estampas pronto show de bola agora eu vou pagar para mostrar essa mercadoria aqui que tá muito bonita aqui olha só pessoal que show a partir de quantas peças que diminui para entrega para discussões a partir de 250 reais a gente tá entregando na discussão pronto pronto pessoal a partir de 250 reais a gente tá entregando vocês escutaram aí né então olha só muito lindo mesmo o pai que tecido é esse suplex pessoal o melhor do melhor tá aqui então tá aí a informação pessoal então eu vou passar o telefone para vocês aqui ó ela é leca fitness pessoal vai lá no Instagram da turma segue a turma lá você vai escolher a D da mercadoria que vocês vão querer tá bom o telefone que eu passo para vocês tá aqui olha só o telefone tá aqui ó moda fitness com preço de fábrica muito bem tá aqui Lucinha e Edson o telefone pessoal 81 Pernambuco 9 na frente 91 41 92 82 pessoal moda fitness Santa Cruz setor amarelo rua D o box pessoal 129 ao 131 então tá a oportunidade pessoal lembrando ao comprar o pedido de estúdio através desse canal para ligar o cara de nossos conhecedores leva esse link para quem está começando montar seu loja ganhar seu dinheiro e é claro ligar para a gente sempre como eu sempre falo a gente é fábrica o Juntinho Fitness 12 reais uma maravilha você só encontra aqui 12 reais pessoal tanto o short como o da calça tá vendo que maravilha aqui e o shortinho ali também esse primeiro show um espetáculo à parte então não perde tempo e liga para a gente gente com